A fumaça se espalhou por boa parte do bairro. O incêndio começou em um dos cômodos do quarto andar do prédio. Se trata de um depósito de material de peças íntimas, de bojo de sutiã. Não identificamos ainda como que se iniciou o incêndio. Alguns animais foram resgatados. Mais de 10 viaturas e 30 bombeiros trabalharam para controlar o incêndio. Parte da rua Minas Gerais ficou interditada. Logistas tiveram que recolher as mercadorias das calçadas, quase todas tecidos. A gente fica preocupado porque a gente está em uma distância pequena e com medo do fogo se alastrar e o prédio desmoronar lá para cá e a gente ser atingido aqui. Segundo os lojistas aqui da rua, assim que o fogo começou, um homem que seria o zelador do prédio subiu para tentar controlar as chamas. Ele acabou se queimando, principalmente as pernas, e teve que ser levado para o hospital. Os moradores que vivem nos andares de baixo tiveram que deixar os apartamentos. Uma parede ficou torta, parece querer cair. E as janelas estão retorcidas. Agora vai ser feita a avaliação, a perícia, para identificar as causas do incêndio, e uma avaliação da defesa civil para avaliar a estrutura da edificação, para ver se ela oferece segurança ou não. Dois andares são de residências e o térreo tem lojas. A dona Marivânia disse que já morou no prédio e achava a instalação elétrica muito precária. Eu olhava as instalações e eu via assim, estralona, e minha mãe falou, não, manda daí, porque uma hora você pode ser atingido no fogo, como é onde você vai correr? Quem trabalha em Campinas também cobra uma vistoria nos postes de energia. Quase todos com um amontoado de fios. São lojas velhas e com fiação, muita gambiarra, muita instalação mal feita aí. Por isso aí dá para você ver por esses postes aí. Tudo vai fazendo no app da correria e fica aí as vezes mal feitas, dá um curto aí e ninguém sabe. E aí E aí